Está aí, Lee Major. Muito obrigado por esse depoimento emocionante, tá? É revigorante e inspirador para todos nós ouvirmos uma história como essa, acolhermos a história do Lee Major, entre várias outras que poderiam ser contadas aqui, e que bom que temos muitas histórias para contar. Vamos aproveitar essa noite especial e conversar com outras pessoas que já passaram pelo Wim Belendon. Certamente possuem grandes histórias como essa, e temos aqui presentes outros ex-educandos, como Rafael Bernardes, a Jalesca Mendes, Leonardo, o Ezequiel e a Isadora Caroline. Conversem com eles e entendam um pouco mais da importância desse trabalho. Nas falas do Lee Major e do Marcelo, nós podemos perceber que o trabalho desenvolvido pelo Wim Belendon vai muito além do tênis, juntamente com as oficinas socioemocionais. Oficinas socioemocionais. Alguém está precisando aí? Eu preciso. Pedagógicas e culturais. Temos um conjunto de atividades que estimulam e possibilitam a transformação individual e social de cada um dos educandos atendidos. E tudo isso tem como fio condutor o aprendizado e a vivência de diferentes atributos. Aí é que vem o negócio. Aí é que o negócio pega mesmo. Os atributos são três. Eu estou citando alguns aqui. Gratidão. São atributos que são trabalhados. No dia a dia deles. Quer dizer, são coisas que são ensinadas como valores fundamentais para o crescimento de qualquer ser humano. E eu não me lembro de ter tido isso na minha escola. Embora eu tenha também, porque tive na minha família. Mas olha só, gratidão, empatia, tolerância e amor. São alguns dos atributos que já trabalharam. Esses importantes valores são colocados no dia a dia dos educandos em todas as atividades. Num filme, numa ação do laboratório, do laboratório de arte ou numa conversa com os educadores. E muitas vezes basta um exemplo para que a lição seja aprendida. Atualmente, os educandos estão trabalhando com o atributo da honestidade. O ano passado foi muito bacana. Quem esteve aqui pode presenciar. O atributo foi da perseverança. E não se falou uma linha sobre o que tinha acontecido no ano passado, que foi o incêndio que aconteceu na sede. Não se falou nada. Se falou somente no atributo da perseverança. Agora, imaginem uma propaganda de um automóvel. Imaginem isso. Uma marca contrata uma personalidade. Uma grande personalidade. Um grande tenista. E a missão dele, imagine que seja falar sobre o carro. Que é um dos carros mais modernos e caros do mercado. Ele poderia dizer, esse carro é sensacional. Eu sempre sonhei em comprá-lo. Agora que eu tenho, vou passar muito tempo com ele. Normal, né? Ou ele ainda poderia dizer, esse carro é algo que todo mundo deveria ter. É impossível viver sem ele. Mas, nesse caso específico, o nosso tenista, chamado para fazer esse anúncio, disse, eu só consigo ver essa caravan como um veículo para me levar daqui para uma praia deserta. E ficar paradinha lá, enquanto eu olho para o mar, que bate na pedra, corro descalço na praia, e ando de mãos dadas com a minha mulher e vejo o sol que se põe mais tarde que a cidade. Esse cara era o Thomas Koch. Por favor, Thomas. Eu vou ler aqui mais algumas coisas que ele disse quando foi chamado para fazer essa publicidade para essa grande companhia. Que normalmente deveria ser, esse carro é o máximo, esse carro é o que eu quero, é um sonho de consumo. Ele diz assim, quando eu nasci, o meu pai já tinha vendido o seu primeiro e único carro. Ele preferia fazer longas caminhadas e andar de bonde. Não é legal para uma propaganda, para anunciar um carro, né? Eu cresci sem ter carro em casa. No primário, eu ia para a escola de carona, no Citroën, do pai de um amigo. Quer dizer, falou da marca de uma outra companhia, inclusive. Do ginásio para frente, eu pegava o bonde sozinho e ia para a aula com uma imensa vontade de trocar a professora pela bola e os livros pela raquete. Não tinha nada a ver com o carro. Mas o que que essa companhia estava interessada? Nos valores de honestidade que este cara tinha para passar. Para eles, isso era mais importante. Com vocês, Thomas Cox, senhoras e senhores. Obrigado, Ike. Isso aí dá um tremendo flashback, né? Mudaram os tempos. Em vez do bonde, agora eu ando de bike. Também de carro, né? Porque as distâncias aumentaram. E eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, parabenizar Marcelo, que realmente cada ano que passa, ele se passa. Porque está um espetáculo. Eu tive há dois meses atrás, lá no programa Wimbledon, que fazia um ano que tinha pegado fogo ali. E era uma festa de confraternização e de recuperação. É a persistência que estava no ar. E isso aí foi muito incrível. E o que mais me tocou ali foi o teatrinho que as crianças fizeram, representando toda aquela tragédia e depois a superação. Então, foi um barato. E agora estamos aqui de novo. Flashback ali de realmente pegou. E aproveitem a festa ainda. Obrigado. Obrigado.